Nós já sabemos que a organização dentro da nossa empresa e com os nossos clientes é muito importante atualmente. E existem muitas ferramentas, muitos programas, onde nós podemos organizar tudo isso, onde nós podemos fazer um cronograma, fazer vários modelos para a gente se organizar e não se perder enquanto nós estamos trabalhando com os nossos clientes. Eu sou o Guilherme Encinas, eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como você organiza as suas postagens através de mapas mentais. Bom, uma facilidade muito grande é você trabalhar com mapas mentais. Com ele você consegue se organizar e se encontrar ali dentro. Então hoje eu quero te mostrar aqui, quero compartilhar como que eu organizo algumas publicações dentro do Instagram, dentro de YouTube, algumas publicações que eu faço dentro de mapas mentais. Lembrando que eu não vou te dar ideias de postagens aqui nesse vídeo. A ideia desse vídeo é para te mostrar a organização e como você deveria fazer. Se você quer ideias de postagens, eu vou fazer outros vídeos e vou colocar nessa mesma playlist de criação de conteúdo. Então é só você se inscrever no meu canal e dar uma olhada nas playlists que você encontra lá no meu YouTube e no link da descrição. Os mapas mentais que eu vou te mostrar aqui, eles são feitos dentro de um programa de mapa mental. Eu vou deixar também algumas sugestões de programas de mapas mentais aqui também no link da descrição. Alguns são pagos, a maioria são pagos, mas acredito que hoje você consiga encontrar alguns gratuitos que você consiga utilizar. E lembrando que eu utilizo um mapa mental para cada cliente e isso não faz me perder tanto. Se você quiser fazer um mapa mental para vários clientes, é possível, mas eu acredito que fique muito bagunçado ali na hora de você se encontrar. Bom, então este aqui é um dos modelos que eu utilizo para fazer um planejamento de posts para o mês. E aí eu coloco aqui o nome do meu cliente e eu posso colocar aqui o fluxo de postagens e alguns aplicativos aqui que eu dei de sugestão para vocês. Podem ficar tranquilos que eu vou deixar também o link desse mapa disponível para download para que você tenha aí em mãos e consiga fazer algo parecido com isso aqui que eu tenho feito. Esse programa que eu estou utilizando aqui é o Xmind. Ele é um programa pago, porém tem alguma versão aí que ela é gratuita, se eu não me engano, para 30 ou 60 dias que você consegue utilizar. Mas, como eu disse, vou dar algumas sugestões ali também no link da descrição. Então, aqui para iniciar, eu sempre busco as datas sazonais do mês. Então, se o cliente trabalha como dentista ou como imobiliária e outras coisas, eu procuro algumas datas sazonais importantes para ele, no caso, se tiver alguma no mês que eu vou trabalhar. Mas, aqui eu procuro no geral, certo? Então, tem aqui todos os dias e tem cada dia aqui tem o seu dia de alguma coisa. Então, você consegue ver aqui algumas datas sazonais. Para você buscar todos os meses, é só entrar no Google, colocar datas sazonais do mês de outubro, novembro, dezembro, que você encontra uma lista aí com muita facilidade. Fluxo de postagem. É assim que eu me organizo aqui dentro dos mapas mentais. Eu coloco aqui posts do mês, stories do mês, reels do mês, vídeos do YouTube do mês. E aí, eu vou colocando aqui o que eu vou fazer neste mês para me organizar com esse cliente específico ou com o meu próprio projeto. E aí, eu posso colocar aqui quantos posts vão ser por mês dentro do Instagram. E aí, eu posso colocar aqui o número, seria 18 por mês, por exemplo. E aí, aqui, eu divido tudo isso em semanas. Então, cada semana, eu vou colocar os posts aqui que vão ser publicados durante o mês. No outro mapa mental que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar essa parte um pouco mais completa. E aí, aqui, quantos stories vão ser por dia? E na semana 1, na semana 2, 3 e 4. E aí, completa o mês. E quantos reels vão ser por semana? Então, aqui, cada semana, você se organiza com esse fluxo de postagens. Isso é muito mais fácil através do mapa mental, porque aí você pode ir fechando as abas e você não fica tão perdido na questão das semanas, nos dias do mês. Igual no Trello, por exemplo, você tem todos os cards lá. E aí, você pode criar também nos cards. Eu vou também mostrar como que você poderia fazer isso dentro do Trello. Mas aqui é só uma demonstração mesmo de como você poderia fazer por mapa mental. O outro planejamento de posts que eu tenho aqui é bem parecido, bem semelhante. E aí, eu tenho aqui, posts do mês. E aí, eu coloco a semana. Os posts da semana, que vão ser. Aqui, eu posso colocar até o horário de publicação, caso eu queira programar num horário específico. E aqui, o formato do post. E depois do formato do post, eu posso colocar a ideia, a legenda, o que seria, de acordo com o que o cliente vai me passar. E aí, aqui, você manda post 3, post 2, o que vai ser cada um deles. E aí, você pode se organizar dessa forma aqui, para ficar bem certinho aí, para você ver durante o mês. E o Reels e Stories, você pode fazer da mesma forma. Então, aqui, cinco Stories por dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o que eu vou fazer. Na segunda, eu vou fazer uma enquete, uma promoção, um repost, vou fazer uma pergunta. E aí, pelo menos, para você entender, mais ou menos, para onde você vai aí, durante a semana. E aqui, com vídeos, você pode fazer da mesma forma. E aí, outra forma também, interessante, que você pode colocar no seu mapa, é as metas do mês. Então, vamos definir aí, quatro metas. Então, a meta 1, é eu alcançar 8 mil seguidores. A meta 2, é vender 5 produtos por semana. A meta 3, conseguir 100 leads nessa semana. E a meta 4, aumentar o engajamento do meu Instagram, por exemplo. Então, aqui, você consegue se organizar dentro de um mapa mental. E eu acho que fica bem intuitivo. Você consegue fazer de uma forma bem simples e bem prática. E só para fazer uma demonstração aqui, como seria aquela semana 1, semana 2, que eu mostrei ali. Você pode colocar aqui, semana 1, e aí você deixa, pelo menos, um título ali do que você vai fazer durante a semana. Então, isso é legal para você deixar ali certinho, para que você entre na semana e não fique tão perdido na hora de publicar. Porque se você esperar para publicar na hora exata ali e fazer o post naquela hora, às vezes você não vai conseguir fazer, às vezes você vai ficar um pouco perdido. Então, o seu cliente vai exigir um pouco de organização e saber o que você vai postar para ele também. Então, aqui, você pode escrever e aí, depois, você monta lá tudo certinho, envia para ele. Assim que ele aprovar, você monta a imagem e publica. Então, dessa forma, você consegue se organizar bem melhor e você consegue fazer algo mais útil aí na sua semana e ela fica bem mais produtiva. Bom, agora eu quero saber de você também, como que você faz para organizar os seus posts da semana. Deixa aí nos comentários para eu saber que tipo de ferramenta você utiliza, como que você faz. E, às vezes, essa parte aí do que eu mostrei do mapa mental vai te ajudar bastante. Eu vou criar aqui uma playlist sobre criação de conteúdo. Se você quiser ideias, sugestões e várias outras coisas sobre criação de conteúdo, dá uma olhada nessa playlist, se inscreve aí no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.